E olha só, pessoal, as forças de defesa de Israel, nessa manhã, em horário local, conseguiram descobrir aí um dos maiores túneis já vistos até então. Para vocês terem uma ideia, esse túnel aí, cabe carros, é algo assim que realmente impressiona. Inclusive, eu recebi um vídeo aí que já está circulando em alguns perfis israelenses aqui no Brasil. Ainda não vi nenhum desse vídeo circulando, eu vou colocar aqui exclusividade aqui para o nosso canal, tá bom? Só aproveitar, peço demais aí para que você deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, tá? Agradeço demais aí também aos novos inscritos do nosso canal. Então, a informação, informação muito assim importante, de que o IDF conseguiu localizar um grande túnel, um enorme túnel ali na região do corredor de Filadélfia. Para quem não sabe, o corredor de Filadélfia fica na fronteira de Rafá com o Egito. E nas operações, agora realizadas na madrugada e também no início da manhã, eles conseguiram localizar esse enorme túnel, né? Um grande túnel. E só um detalhe, pessoal, dessa informação, a principal ligação desse túnel ali da região de Rafá é a porta, né? Se a gente pode dizer assim, a porta de entrada, uma das portas de entrada, é embaixo de uma mesquita. Embaixo de uma mesquita. Então, vocês vão ver, as imagens realmente são impressionantes desse túnel. Já vou colocar agora aqui para vocês, né? Olha que coisa impressionante. Olha lá. Vocês viram a parte ali da mesquita e olha o tamanho desse túnel. Aí é aquilo, né, pessoal? Você observando nessa imagem aqui, parece que dá uma imagem, uma impressão, né? Que é pequena, dá uma impressão que é uma entrada pequena. Mas vocês vão ver agora no final desse vídeo como que cabem coisas nesse túnel aí, como que é o tamanho dele, né? O tamanho enorme. E as forças de defesa de Israel já disseram que esse túnel estava sendo utilizado para o contrabando de ARN, né? A gente não pode nem falar isso aqui no YouTube, porque senão os caras já não monetizam, enfim, uma série de restrições. A gente corre o risco de algumas palavras que a gente fala aqui. Então, estava realmente utilizado para diversos contrabandos. Olha lá, olha o tamanho desse carro, um carro de transporte de tropas ali do IDF saindo do túnel. Então, vocês verem o tamanho do negócio lá. Então, é aquilo, né, pessoal? Desde o início do conflito, para quem já está acompanhando os desdobramentos dessa guerra, que muita gente, né, muitos militares israelenses e também especialistas da área estavam com uma clareza muito, assim, determinante no sentido que as operações do IDF, elas deveriam inicialmente começar por Rafá, não por Beit Hanun. Então, é só para vocês entenderem um pouco essa diferença, né? Por que que deveria, vamos dizer assim, começar por Rafá e não por Beit Hanun, né? Realmente é um detalhe, assim, pessoal, importante desse conflito. que eu vou explicar para vocês o porquê que hoje muitos militares especialistas já, de certa forma, entendem dessa forma que, de certa forma, foi um grande erro das forças de defesa de Israel, né? Muito embora essa ideia, né, de começar as operações em Gaza, né? Só para você ter uma ideia, esse aqui é o mapa de Gaza, aqui ao norte, né, ao norte da faixa de Gaza, né, tá aqui a região de Beit Hanun, aqui onde que foi que as tropas inicialmente começaram a entrar, né, e aí eles começaram por aqui. Só que muitos militares, pessoal, muitos especialistas da área, eles queriam realmente que essas operações, elas deviam, deveriam, né, começar pelo sul, né, elas deveriam iniciar pelo sul. No gabinete de guerra israelense, coisa e tal, estava relacionado justamente com essa questão aqui, ó, da fronteira, que é o corredor, né, que tá aqui, a região do corredor de Filadélfia, que tá aqui em Rafa. É, aqui é o sul, né, da faixa de Gaza. E aqui tá a região de Rafa. Tem algumas propagandas aparecendo aqui. Mas aqui tá a região de Rafa, ó lá, Rafa tá aqui, tá por aqui, cara. Por querem xalom, a passagem de querem xalom, já deveria ter começado por aqui. Por que que o governo de Netanyahu, eles não quiseram? Por causa justamente da questão da fronteira com o Egito, e que poderia realmente ter um problema com o Egito. Realmente, na minha opinião, foi um grave erro estratégico. Porque se tivessem começado as operações do IDF aqui pelo sul, certamente eles já realmente matariam essa fatura aqui logo de cara, e eles já iriam conseguir já estancar esses túneis. Já foram localizados mais de 150 túneis aqui na região. E esses túneis grandes aí que são utilizados pra, realmente, o contrabando de... dessas AR, né, vocês já sabem o que que é, né, galera? Então, já poderia, de certa forma, destruir a capacidade operacional do Hamas. Já realmente diminuiria muito esse engajamento militar do Hamas aqui. Esse processo de desmilitarização já poderia ter sido feito de forma muito mais significativa. Até porque, pros caras fazerem o contrabando aqui pelo mar, já ficaria, de certa forma, mais difícil, né? Mais difícil de ser feito. Então, até vidas poderiam ser poupadas, se é assim que a gente pode entender. Eu entendo dessa maneira que, se essas operações tivessem acontecido por aqui, muitos militares não, de certa forma, não teriam morrido aí nesses conflitos, né? Então, realmente, pessoal, são imagens, assim, impressionantes, né? Imagens impressionantes e que mostram como que essa organização operou bastante tempo. Porque muita gente fala, pô, mas uma área tão pequena assim... E o Hamas consegue operar. Justamente eles conseguem operar porque eles estão recebendo muitas armas, enfim, muita coisa, né? Muitos lançadores de foguetes e muito material justamente do Egito. Então, ficou muito claro essa... Agora fica muito nítido, né? O pessoal agora começa a ver que realmente foi um grande, grande erro que Israel fez, fez um grande erro estratégico com relação ao processo de operações. Então, realmente, pessoal, olha só. Então, fica essas imagens aqui para cada um de vocês aí fazerem as suas devidas interpretações, suas devidas análises, enfim. Beleza, pessoal? Então, passei para deixar esse vídeo aqui para vocês, tá? Acho que é um vídeo, assim, um dos mais importantes aqui do nosso canal. E peço para que você compartilhe esse vídeo. Deixa seu like também. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Muita gente, às vezes, observa e assiste aos vídeos. E ainda não é inscrito. Sei que, às vezes, é correria e acaba o cara não se inscrevendo, né? O camarada acaba não se inscrevendo. Se inscreve aí, beleza? E ajude o nosso canal a crescer a cada momento. Agradeço demais o pessoal que compareceu na nossa live de ontem. Pessoal, deixa também um comentário aí a respeito do que você acha dessa estratégia de Israel ter ou não ido primeiro por Beit Hanun ou Beit Laninha e não ter ido por Rafa. Beleza? Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.